Fala, grande Vi. Tá mais viva do que nunca. Que bom te ver. Bom te ver também, Vi. Quanto tempo. A que devo prazer da sua visita? Meu último trampo. Eu tive que me plugar no neurosoquet de uma cliente. E acho que me infectaram. E xequeca? Náusea? Fotofobia? Essas paradas? Tudo isso e mais um pouco. Vou dar um jeito em você rapidinho. Além disso, como vai a vida? Conheci um canal novo, o Dexter Deshawn. Ele me arranjou um trampo. Figurinha carimbada da Afterlife. Não vou negar. Você subiu na vida. Mas... Tá me escondendo alguma coisa, Vick? Só não baixa a guarda, viu? Já ouviu umas paradas do Dex? Ele não é tão tranquilo quanto aparenta. Preciso de um kit novo. Mais ferramentas e não brinquedos, Vick. Tá na hora de dar um tapa na visão e descolar um punho melhor. Sério? Agora? Finalmente? Vick, a porra ficou séria. Peguei um trampo do Dex Deshawn. Tô entrando pra Elite. Preciso de uma tecnologia foda. Bom, não parece pouca coisa, então... Mas deixa eu adivinhar. Ele ainda não te pagou. Para de chorar, Vick. Eu te trago os adinhos depois. Com juros. Cê sabe que eu pago, né? Última vez. Ouviu? Na cadeira, por favor. Senta aí. Relaxa. Úptica Kiroshi. A melhor que eu tenho. E deve servir na atual circunstância. Luga. Kiroshi? Pô, Vick. É essa parada que manda no mercado. Hum. Então por esse que vai ser bastante útil. Eu prometi que ia te pagar, mas isso... Acho que é demais até pra mim. A gente vai dar um jeito. Agora, você tem que se preocupar em voltar com vida. Com os adinhos na mão. Analisa e escolha enquanto eu escaneio. Vê o que que tá rolando dentro. Vem. Última vez. Vem. Vem. Acabou de sair. Um scanner razoável mostra os dados na córnea. A cereja do bolo é o disruptor de lente externa integrado. Em termos leigos, qualquer câmera de vigilância vai capturar seu rosto com um borrão. Só lembre de uma coisa. O seu corpo ainda vai aparecer. Hum, acho que vai dar pro gasto. Também se comunica com tecnologia Kiroshi. Ah, beleza. Pode mandar ver. Aí sim. Vamos lá. Coloca o seu braço de elite aqui. E aí, o que anda rolando na vida do Victor Vector? Sendo bem sincero, nada demais. E eu acho tranquilo ser assim. Eu vivia num mundo em que era tudo assim. Pão, pão, queijo, queijo, preto no branco. E aí? O que rolou? Aí eu liguei o foda-se. Nunca vou ser nenhuma lenda nesta cidade. Mas pelo menos eu deito a cabeça no travesseiro e durmo. Isso aí. Obrigado. Agora, uma anestesia para eu fazer a incisão. Tá sentindo alguma coisa? O mesmo de sempre. Nadinha de nada. Você me pergunta isso toda vez, sabia? Não é como se hoje fosse ser diferente. É lógico que não tem nenhum risco de derrame nem de paralisia. Mas quem sou eu para dizer, né? Sou só um médico. Assim é bem melhor. Um minutinho no escuro. Tá, vamos testar. Ver a magia brilhar. Vou te conectar. Talvez você sinta um desconfortozinho no começo. Visão embarassada, baixo contraste. E aí, como é que tá? Ficou legal pra você? Eu já vi melhorias mais radicais. Paciência, menina. Espero... Hora do escâner. Pode levar um tempo pra se ajustar, mas... Na real, a primeira vez nunca é perfeita. Com quase tudo, né? O escâner deve sincronizar com os seus pensamentos em algum momento e ler as intenções. Eu também injetei um escâner de arquivos da polícia de Night City. Se tu esbarrar em algum arruaceiro, tu vai saber dos podres que ele já fez. Deve funcionar. Deve funcionar. É uma maravilha. Saca a arma. Deve dar pra ver a contagem de munição em uma mira nuvem. Vai me deixar esperando o mesmo? E o neurovírus do último trampo? Você verificou? Eu já me livrei, Ted. Fiz uma varredura completa em você, nos seus circuitos, em vulverizeio, bicho. Certificado de dedetização e tudo. Porra, Victor. Nada mal. Nem sei o que dizer, viu? Siga a dosagem direitinho, hein? Duas fungadas agora e duas daqui a uma hora. E isso aí é o quê? Um estimulante leve. Melhora a neurotransmissão e abafa os efeitos colaterais na adaptação do implante. Você é o melhor, Vic. Te devo uma. Mostra pra eles quem é que manda. E quando você entrar pro time de Elite, vê se não esquece de suas origens. Quem tá ganhando? Fernandes. Pô, se fosse antigamente aquele aleijado de uma luna e já teria beijado a luna. Agora todo lutador tem o crânio revestido. Absorve 75% do impacto. Você sente saudade, né? Ah. Como vão os negócios? Ah, não vou reclamar. Os corpos aprenderam a ficar longe. E o Arasaka voltou a contratar mercenários. Todos com implante de última geração. Ainda bem que você tem a Misty pra te ajudar. Ela quebra mó galho. Sim, alugar a loja dela foi a melhor decisão que eu já tomei. Quer saber? Parece que só você e Night City que tá feliz com a situação dele. Quando você chega numa certa idade, perde todas as ilusões. A vida fica mais fácil assim. Onde está foi? was tuve! Onde está? Tchau, tchau. 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 Caralho, ele tava de parda. Tchau. 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 Tem Joyce E. Tchau. Tchau. Eu vou fazer a moça. Tchau. Eu vou fazer um negócio. lami amando452. Aquela parte 알려줘 que WrestleMania 2 em Khmer toe. Mespira de secais, não mespira hasta aqui. E vai pouvoir atacar e secais. Respira Obviously. Quero gastar meus erdinhos em outra coisa. Tá na hora de eu pegar mais leve. O que você tá vendendo aí? Só equipamento de primeira. O que você tá vendendo? O que você tá vendendo? O que você tá vendendo?